Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos apresentar as melhores frases do guru e professor de filosofia na Índia, hoje. Acompanhem conosco. Não posso lhe dar um mapa. Só posso lhe dar uma grande paixão por descobrir. O silêncio também fala, fala e muito. O silêncio pode falar, mesmo quando as palavras falham. Se você é capaz de ser feliz quando está sozinho, você aprendeu o segredo de ser feliz. Opte por aquilo que faz o seu coração vibrar, apesar de todas as consequências. Você pode sobreviver, mas sobrevivência não é vida. O ser, é você, e descobrir o seu ser, é o começo da vida. É muito estranho, que as pessoas que não sabem quem elas são, estão tentando se tornar alguém. E essa, é a alquimia interior. Um problema desaparece se você o aceita. Um problema torna-se mais e mais complexo se você entra em conflito com ele. Cada relacionamento é um espelho. Ele revela a sua identidade a você. Se você se tornar um pouco mais atento, você encontrará o amor, a luz e o riso por toda parte. Quando você se torna mais sensível, a vida se torna maior. Ela não é um pequeno poço, ela se torna oceânica. O amor é a força mais curativa do mundo. Ele cura não apenas o corpo e a mente, mas também a alma. Não tenta achar um atalho, porque não há atalhos. O mundo é uma luta, é árduo, é uma tarefa penosa. Mas é assim que a pessoa chega ao pico. As pessoas dizem que o amor é cego, porque elas não sabem o que é o amor. Só o amor tem olhos. Além do amor, tudo é cego. A coragem é um caso de amor com o desconhecido. É melhor ser louco de acordo com o seu próprio coração, do que ser são de acordo com os outros. A vida começa, quando o medo termina. Confiança, não significa que tudo vai dar certo. Confiança, significa que tudo já está certo. Em si, a vida é neutra. Nós a fazemos bela, nós a fazemos feia. A vida é a energia que trazemos a ela. O outro não o preenche. Preenchimento é interno. Esqueça essa história, de querer entender tudo. Em vez disso, viva. Em vez disso, divirta-se. Não analise, celebre. Tudo o que você sente, você se torna. É de sua responsabilidade. Ficar louco de vez em quando, é necessidade básica para permanecer são. Uma pessoa feliz não precisa de religião, não precisa de nenhum tempo. Para ela, todo o universo é um tempo. Se você realmente ama uma pessoa, dá a ela espaço infinito. Envelhecer, qualquer animal é capaz. Desenvolver-se, é prerrogativa dos seres humanos. Somente uns poucos reivindicam esse direito. A verdadeira pergunta, não é se existe vida depois da morte, mas sim, se está vivo antes de morrer. A pessoa criativa, não conhece nem um pouco de tédio. Ela está emocionada, encantada, ela está constantemente em estado de aventura. A vida consiste em pequenas coisas, mas, se você conseguir trazer a qualidade da alderia para as pequenas coisas, a soma é gigantesca. O amor não está na posse, está na apreciação. Ser feliz é a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz. Para ser feliz, é preciso coragem. É um risco tremendo. A sabedoria, vem através do sofrimento, e a sabedora, vem através da aceitação. Seja qual for o caso, fique à vontade com isso. Uma vez que você abandona as expectativas, você aprendeu a viver. Torne-se comum, e você será extraordinário. Tende-se tornar extraordinário, e você continuará sendo comum. A maior liberdade, é ser livre de nossa própria mente. Somente aquilo que a morte não pode levar embora, é real. Tudo o mais, é irreal. É feito da mesma substância de que são feitos os sonhos. Deixe que o riso seja o seu tempo, e você se sentirá em profundo contato com o divino. O sorriso, é tão sagrado quanto a prece. Quando um homem tem tudo, subitamente um despertar acontece dentro dele, de que tudo é inútil. O amor é uma flor muito frágil. Precisa ser protegido, precisa ser fortalecido, precisa ser regado. Só assim, ele se torna forte. Se você estiver feliz, o amor fluirá em sua direção. Não há necessidade de pedi-lo. Quando a liberdade é deixada intacta, o amor cresce infinitamente. A mesma rocha que bloqueia o caminho, poderá funcionar como um degrau. Estas, foram as sábias frases do filósofo, Ox. Se ainda não és inscrito em nosso canal, inscreva-se, e deixe o vosso like. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Obrigado, e até ao próximo vídeo.